Mateus capítulo 12 a partir do versículo 39 diz assim Mas ele lhes respondeu e disse Uma geração má e adúltera pede um sinal Porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas São palavras de Jesus Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração E a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas E eis aqui o que é maior do que Jonas Tem um motivo para Jesus citar Jonas Para quem estava na primeira reunião de hoje Já tem uma ideia Tentaram descredibilizar Jesus No início do seu ministério Dizendo que da Galiléia não poderia vir profeta Nós lemos o livro de João no primeiro reunião E explicamos isso De onde ele vem? Da Galiléia Observa Pode pesquisar E você vai perceber que da Galiléia não vem profeta Os fariseus falaram Então Jesus propositalmente Cita Jonas Porque como nós lemos também Na primeira reunião Segunda reis diz Que Jonas Era de uma região da Galiléia Então sim tinha profeta na Galiléia Sempre vão tentar mentir para te descredibilizar Sempre vão tentar usar palavras Para tirar o crédito que Deus está dando para você Então vem Jesus E cita o profeta Jonas Justamente para dizer Que da mesma forma que Jonas ficou três dias na baleia Dentro da barriga do grande peixe Que a gente chama popularmente de baleia A gente não sabe se foi uma baleia Mas na barriga do grande peixe Ou seja Agora ele credibiliza a história de Jonas Porque os judeus sempre tentaram também Descredibilizar a história de Jonas Se você ler um pouco da teologia liberal Você vai ver que eles tentam De qualquer maneira Descredibilizar o livro de Jonas E isso é desde os judeus antigos Então da mesma forma que tentaram Descredibilizar Jesus Também tentaram descredibilizar A autenticidade do livro de Jonas Então Jesus vai e mata dois coelhos com um tiro só Ele lembra o povo Que Jonas veio da Galiléia Então sim Um profeta poderia sair da Galiléia E ele respalda a autenticidade do livro de Jonas Dizendo Assim como Jonas Assim como está escrito no livro de Jonas Assim como ele ficou três dias no ventre da baleia Importa que o filho do homem Fique três dias no seio da terra Porque quando Jonas saiu do ventre da baleia Quando Jonas saiu do ventre do grande peixe Chegou a salvação para toda a cidade E quando eu sair do ventre da terra Chegará a salvação para toda a humanidade Jesus ficou três anos na terra Em carne e osso O próprio filho de Deus Três anos e meio pregando Foi o período do seu ministério Trinta e três anos de vida Três anos e meio de ministério Ali todos os dias com as pessoas Falando, fazendo milagres, curando E ele juntou doze discípulos Quantos discípulos? Doze Quando ele morre Fica três dias No ventre da terra E sai Todas as nações começam a crer nele Quantos discípulos Jesus tem hoje? Registrado pelo censo Três bilhões Vou repetir para quem não pegou Existem coisas Que parecem uma maldição na tua vida Quando Jonas estava no ventre da baleia Parecia que tudo estava acabado Ele faz aquela oração dizendo As algas se emaranharam no meu pescoço A água está me afogando Eu não aguento essa escuridão Me tira daqui Parecia que estava tudo acabado Parecia que era uma maldição O que ele não sabia O que os ninivitas não sabiam É que daquela maldição de três dias Viraria uma bênção para toda uma cidade Toda uma cidade seria convertida Por causa daquela maldição revertida em bênção Quando Jesus entra no túmulo com o corpo morto A Bíblia diz que o inferno começa a entrar em festa Matamos o Filho de Deus Os fariseus se alegram Os soldados romanos comemoram Todo mundo estava celebrando Os discípulos estavam assustados Porque para a cultura judaica Ser morto no madeiro era uma maldição E agora eles viam Aquele homem que dizia ser o Messias Que dizia ser o Filho de Deus Morto O que ninguém imaginava É que três dias dentro da terra Três dias naquela cova Três dias naquele túmulo Geraria a salvação Da tua família hoje Dois mil anos depois Geraria a conversão do teu marido Tiraria teus filhos das drogas Ressuscitaria mortos Curaria os doentes Expulsaria os demônios Porque o poder está no nome de Jesus Só porque ele saiu lá de dentro daquele túmulo O grande destrave do teu futuro Está no nome de Jesus O grande poder Para de uma vez por todas Romper essa porta Que impede você de passar Para o outro nível Para o outro lado Começar a viver aquilo que Deus Escreveu para o teu futuro Está no nome de Jesus E se você sair daqui Hoje à noite Achando que Jesus É apenas O nome que a gente canta É apenas A igreja É apenas um lugar Que a gente se reúne Para falar um pouco Para se sentir bem Um lugar para a gente Tomar uma morfina espiritual Hoje eu estou tão mal Vou lá na igreja De graça O psicólogo tem que pagar O médico tem que ter A carteirinha do plano Na igreja É só dar uma oferta Se quiser Vou lá melhor Pelo menos me sinto bem Dois dias A igreja não é lugar De tomar morfina espiritual Para ficar dois dias bem A igreja é lugar De salvação Entrou aqui Vai sair salvo Para sempre Porque Jesus Ficou três dias Dentro da terra Para que você nunca mais Tivesse que pagar O preço que ele pagou O preço que Jonas pagou De ficar três dias Gerou a salvação De uma cidade O que você ainda não entendeu É que muitas desgraças Dores Muitos problemas Que vieram sobre a sua vida Era só para que gerasse Um testemunho Para que todo mundo cresce Que Deus está contigo Jó era o homem Mais rico do oriente Diz a Bíblia O homem mais poderoso Da sua época Era um homem Fiel em tudo que fazia Acordava de madrugada Para sacrificar Pelos seus filhos Vai com um dos meus filhos Cometer algum pecado Eu vou Está sempre bem com Deus Estava bem com Deus Era um homem poderoso Bem com a família Muito rico Tinha tudo Mas se ele morresse Sem passar Pela desgraça que passou O seu nome não estaria na Bíblia Porque ninguém quer escutar A história de alguém Que foi rico a vida toda Todo mundo quer se conectar Com quem superou Os problemas da vida As pessoas não se conectam Com as suas vitórias Elas se conectam Com a tua dor superada Se eu começar aqui Contar todas as minhas vitórias Gente que cara arrogante Falando que faz isso Que faz aquilo Agora se eu contar Uma desgraça na minha vida Todo mundo já começando Foi aí E aí eu sofri Todo mundo Meu Deus Aí quando eu conto Quando eu saio Todo mundo Glória a Deus Meu Deus Que homem de Deus Porque o ser humano Se conecta Com as desgraças superadas E não com as vitórias De alguém É por isso que algumas coisas Foram permissão de Deus Na tua vida Porque muita gente Vai se conectar Com o que você está superando Muita gente Vai entender Deus Pelo que você Venceu na vida Quem está hoje a noite Aqui com depressão Vai sair sem ela E nunca mais vai voltar Para que todo mundo Saiba que Deus É Deus da tua vida Quem entrou aqui Com enfermidade Vai sair sem Para que todo mundo Saiba Para que seja divulgado Que Deus É Deus da tua vida O sinal de Jonas Foi o sinal Que Jesus prometeu Para aquela geração Má e adúltera Falou Eu vou dar um sinal Não um sinal Que vocês estão pedindo Eu vou dar um sinal Do profeta Jonas Assim como ele ficou Três dias na barriga do peixe Eu vou ficar Três dias na terra E quando eu sair Vocês vão ver a salvação Quando eu sair Eu vou garantir O que vocês Não mereceram Não fizeram Por merecer Ainda assim Eu expliquei No livro do profeta Jonas Como eu penso Diz o Senhor Eu penso em todo mundo Antes de você errar Eu já te perdoei E já exerci misericórdia Teu filho ainda nem nasceu E eu já escrevi Planos de bem para ele Ele ainda nem errou E eu já liberei perdão Eu estou fazendo Uma aliança Contigo hoje Para que teu neto Coma dessa bênção Sem saber que foi com a avó Que eu fiz a aliança Enquanto você está pensando No probleminha de hoje Eu já estou pensando Como eu vou usar esse problema Para toda a tua geração Acreditar em Deus Por causa do que você saiu Pelo problema que você venceu A gente pode hoje Pegar o livro de Jó E pregar na igreja E te animá-lo Nossa, você está sem dinheiro Olha o que aconteceu com Jó Nossa, você perdeu um índice querido Olha o que aconteceu com Jó Ele só está aqui Para poder animar a tua fé Mas ele teve que passar Pelo deserto dele Ele teve que passar Pela cova dele Pela barriga do peixe E quando a gente entra Nessa situação A gente nunca entende Que é um projeto de Deus Para que a salvação Chegue para todo mundo Que está vendo a gente A gente acha que está na vergonha A gente acha que está na miséria A gente acha que acabou O ser humano é dramático Acabou! Vou morrer! Não tem mais chance! Deus me abandonou! Quem aqui já falou Deus me abandonou Levanta a mão Quem já falou? Aqui ó Pode queimar todo mundo Você sabe que Deus é misericordioso Eu já falei duas vezes na minha vida Deus me abandonou Quase que eu falei que Deus não existe Aqui eu me segurei E Deus não existe não Porque ele tem coisas na nossa vida Que a gente fala Não é possível que Deus existe Mas Jonas Com toda a loucura dele Jonas Com todos os transtornos psíquicos dele No ventre da baleia Ele fez o que a maioria de nós fazemos Quando estamos mal A gente ora Quando a gente está bem A gente está postando foto no Instagram Quando está mal A gente está orando Né? Tem gente que é tão espiritual Que pode estar foto orando Não sei como Mas faz assim Eu orando forte na igreja É Eu deixo de seguir na hora Falei Gente, vai estar orando Tirando o céu É o cúmulo do Né? Da divulgação Ah, meu Deus Pastor Leandro Tira aquela foto lá do Instagram Por favor O pastor Leandro me escreveu de manhã Ele falou assim Eu falei Pastor, eu estou orando Depois eu falo contigo Ele Duvido que está orando Eu fiz a foto Fiz a foto assim Eu mandei para ele Vai lá Valeu, varão Ora aí Ah, rapaz Manda logo a selfie Mas quando a gente está mal A gente corre para a oração O Jonas correu para a oração E falou Senhor Tenha misericórdia Eu estou aqui nesse lugar Eu voltarei a ver tua salvação Ele fala Eu quero voltar a ver o teu santo templo Ele começa a ficar até espiritual Porque quando você está na pindaíba Irmão, você fica espiritual Olha, você fica Jejuar Mole Uma semana Só na água Tranquilo É só ficar sem dinheiro É só receber um diagnóstico É só ver um problema Que você fica um super espiritual Quer ir no monte orar Dar voadora no meio da rua Ei, tudo Não lembra, meu Deus O que é isso? Não tem mais vergonha de nada Claro, perdeu tudo Só que Jesus já passou pela vergonha Que a gente tinha que passar Ele já carregou as dores Que você deveria ter Ele já carregou os pecados Que você cometeu no passado E saiu daquele túmulo Como o Jonas Saiu daquela baleia Para promover a salvação Ele não veio te condenar Ele não veio anotar O que você fez no passado Ele não veio te lembrar Os seus erros Ele veio só te abraçar E dizer Eu te aceito Você está salvo O teu futuro O teu futuro é destravado Pela salvação Grave isso Que se você vencer A ignorância Se você vencer A dor Se você vencer As más companhias Se você vencer A dúvida Se você vencer Os transtornos Psíquicos Os desequilíbrios emocionais Tudo que nós citamos Durante essa série Quando você vencer Tudo isso É capaz que a porta Não se abra ainda Porque o único Que tem a chave Para abrir a porta Do seu futuro Quando estava No ventre da terra Desceu lá no inferno Pediu a chave Para Satanás Me devolve A chave está na mão Daquele Que foi no inferno Por direito Tomou a chave E só ele Pode abrir E fechar E se ele abrir Uma porta Ninguém fecha Na tua vida E se ele fechar Ninguém abre O dono da salvação É o único Que pode abrir A tua porta A porta do seu futuro Para sempre Você que está no ministério Escute o que eu vou lhe falar Tudo que você passa De dificuldades De desânimos Tudo que você acha que Ai meu Deus Não era nem para ter começado então São apenas oportunidades Para que você vença As dores da vida E todo mundo veja Que Deus está contigo A credibilidade Vem pelas batalhas vencidas A autoridade Vem por cada degrau Que você subiu na vida Com dificuldade Sem isso As pessoas Só te veem Como mais um Logo Você depende Das batalhas da vida Para ser alguém relevante Você depende Você depende Dos problemas Que passou E venceu Para poder ser reconhecido Jonas está na Bíblia Não é porque obedeceu a Deus É porque desobedeceu E ainda assim entrou Porque Deus é tão misericordioso Que até os teus erros Ele pega e serve como exemplo Para ninguém mais fazer Ele te usa até quando você está errado Porque Deus é misericordioso Eu tenho um filho Está aqui o José Quer vir aqui filho Aqui em cima Para as pessoas te conhecerem Quer vir aqui Não né Está lendo a Bíblia no celular Está lendo a Bíblia Eu ensino ele Quando estiver na igreja Fala que está lendo a Bíblia no celular Fala que é jogo não Senão pega mal o papai Está lendo a Bíblia ali Está uma maravilha Está lendo em Jonas né filho Jonas 2 Está no segundo capítulo Que benção E O José tem 4 anos Então ele apronta muito Quem tem filho pequeno Sabe como é E ele faz coisas Que eu deveria Botá-lo de castigo Mas tem coisa que você faz Não vai ser filho né Um pai sempre olha Com olhar de misericórdia Para o seu filho Sempre Você sabe que ele merece Mas você não faz Porque você olha com misericórdia E fala Não Ele vai melhorar Não Não é assim Não É criança Ele não sabe o que está fazendo É igualzinho Quando Deus olha para você E fala assim Você errou Mas eu sei que você não sabe O que você está fazendo Eu sei que você não sabe Distinguir a mão esquerda Da direita Calma Eu não vim te condenar Eu vim salvar o mundo Eu sei que você não pode Por você mesmo Eu sei que você precisa Que eu te carregue pela mão Eu sei que você ainda precisa Que eu coloque comida Na sua boca Esse mesmo Deus É o que tem a chave Para destravar a porta Do teu futuro hoje E ele vai usar Acredite se quiser Os dias mais escuros Da tua vida Os dias que você achou Que ia morrer Os dias que você falou Desse dia eu não passo Ele vai usar esse dia Para que o nome dele Seja glorificado Através de você Quem aqui já entrou Num problema e falou Desse problema eu morro Agora já era Agora não tem como mais Quem já falou isso? Olha quanta gente Eu já falei Desse é impossível sair Desse não tem como sair Agora eu vou E Deus vai lá Com a mão poderosa Vem de cima Porque a solução Nunca vem Nem da direita Nem da esquerda Ela vem do alto Ela te pega Por cima Te levanta Para que todos saibam Que ele venceu a morte E te garantiu salvação Dois mil anos depois Tem uma multidão aqui reunida Só por causa do nome de Jesus Só porque ele venceu a morte Para poder te dar uma chance De ter um futuro Porque se não fosse por causa de Jesus Você nunca perdoaria Entre os inimigos Se não fosse por causa de Jesus Você não venceria a dor Que está dentro de você Se não fosse por causa de Jesus A ignorância ia reinar em você Se não fosse por causa de Jesus Você ia ficar sempre com dúvida Não ia ter fé em nada Se não fosse por causa Do sacrifício da cruz Da morte e da ressurreição de Cristo Você nem estaria sentado aqui hoje Porque muitos de nós Já éramos patroa debaixo da terra E se nós não entendermos Que o sacrifício de Jesus A morte e a ressurreição Foi para destravar a nossa vida Foi para que hoje Nós não pudéssemos Não tivéssemos mais problemas Nem emocionais Nem financeiros Nem matrimoniais Que a nossa vida Tivesse resolvida nele Se já me inscreveu Para a internet Uma senhora disse o seguinte Olá Talvez você nunca leia essa mensagem Mas eu sou católica Por duas vezes Eu tentei ser evangélico Aí isso chamou a minha atenção Eu comecei a ler a mensagem Mas eu comecei a perceber Que todos os meus amigos Que eram evangélicos Tinha algum problema E estava na igreja Justamente para resolver Seus problemas Eu falei Poxa, mas não tem ninguém feliz Todo mundo tem problema Todo mundo tem alguma situação Por isso que está na igreja Não tem ninguém que está bem Você pode me explicar Você conhece alguém Que é crente e é feliz? Rapaz, eu comecei a pensar Espera aí Espera aí, moça Eu vou lembrar Deixa eu ver Você conhece alguém Que vai na igreja Para agradecer Que não vai para pedir? Você conhece alguém Que vai na igreja Só porque Jesus ressuscitou Não está nem preocupado Com o que está vivendo Porque sabe que está tudo Na mão de Deus A mulher começou a me perguntar Gente, será que isso é Uma pegadinha? Um teste? Eu escrevi na mensagem Satanás, esse é você Não, moça É a Maria de Luz Eu moro aqui No interior de São Paulo Sou eu Eu parei para pensar É verdade Quantos de nós A gente só vem para a igreja Porque tem um problema Para resolver Enquanto deveríamos vencer Os nossos problemas lá fora E vir para a igreja Para agradecer Porque foi Deus Que já deu a vitória A gente está sempre dependendo Que alguém dê uma palavra Para a gente Somos os coitadinhos da fé Sempre procuram Mas se dizem Não orou por mim Vou sair da igreja Depois estou olhando Não orou por mim Sempre usando nossa dor Para sofrer mais Nunca queremos crescer Nunca queremos destravar A porta do nosso futuro São essas pessoas Que Jesus encarnou Se está na frente dela E ela fala Me dá um sinal aí Deixa eu ver se você é de Deus mesmo Deus lhe falou Um sinal Não vou te dar sinal nenhum Porque você é uma geração Má e adúltera Aliás eu vou te dar um sinal Eu vou te dar um sinal Do profeta Jonas Da forma que ele ficou Três dias No ventre de um peixe Eu vou ficar três dias Na terra Da mesma forma Que ele saiu Daquele peixe E salvou uma cidade Eu salvarei a humanidade Se um homem Pode salvar uma cidade Eu salvo a humanidade Não só os que estão nessa geração Mas os filhos Que ainda nem nasceram Mas daqui a mil anos Mil e quinhentos anos Daqui a dois mil anos Quando São Gonçalo For fundada Quando abrir uma igreja Daqui a dois mil E dezessete anos Eu ainda vou continuar Salvando quem tiver lá Meu sacrifício Não tem prazo de validade Vai até o fim E eis que estarei convosco Todos os dias Até a consumação Do século O teu futuro Começa A aclarar hoje A porta do teu futuro Começa a se abrir agora Aleluia Você não precisa mais Sofrer o que estava sofrendo Porque se você entender Que todas as coisas Deus permite Para que use de testemunho Para que todo mundo Seja salvo Você pode ver Que o ser humano Em geral Ele só busca ajuda Quando está no último recurso Muita gente já me procurou Tiago me ajuda Eu estou me separando Eu falei O que houve? Aconteceu uma briga Não, estou há três anos mal Eu falei Está há três anos mal Fala para ninguém Não Deixa comigo Está tranquilo A culpa é da sogra Bota a culpa na sogra E vai A culpa é do fulano Quando vai mesmo Não tem jeito Aí liga para alguém Para pedir ajuda É como o ser humano faz Quando está tudo desandando Quando vai morrer Não tem mais jeito Aí liga para alguém E fala me ajuda Enquanto Jesus Cristo Já pagou o preço Para que você não passe Por um monte de coisas Que você passou Só por causa de ignorância Qual o problema Desses cinco fatores Que travam o seu futuro? É que eles te fazem Sofrer o que você Não precisava mais sofrer Eles te fazem perder Um tempo Que você não precisava Mais perder Quantas pessoas Perderam um tempo Por causa da dor Do trauma? Quantas pessoas Perderam oportunidades Por causa da dúvida? Quem está aqui Já perdeu Uma ótima oportunidade De emprego Porque ficou na dúvida? Levanta a mão Olha só Aqui Aí pastor Você está aqui hoje Na presença do Senhor Mas já perdeu Aquela oportunidade Lá atrás Eu vim aqui nessa noite Para te dizer Que um preço Já foi pago Teu futuro Está garantido No preço Que foi pago A porta Já foi aberta Entra por ela Ela é estreita Mas está aberta Ela é apertada Mas está aberta A porta Foi aberta E ninguém Nada que está fora Pode mais travar O teu futuro Maior é aquele Que está dentro Do que quem está lá fora Nada mais pode impedir De você viver O que Deus escreveu Que você vai viver A depressão Vai ter que ir embora O pânico Vai ter que bater Em retirada A destruição familiar A destruição familiar Não vai mais bater Na porta da tua casa A quebra financeira Vai embora Qualquer escândalo Imagina que está sendo armado Para você Está sendo desfeito Agora na autoridade Do nome de Jesus O mundo espiritual Começa agora A agir A teu favor Os céus Vão começar A conspirar A teu favor Porque a porta Foi aberta É só você entrar por ela A porta do seu futuro Se abre É só você entrar Por ela Para para pensar Tudo que está te distraindo Porque é quando você Chega na porta Que as coisas começam A te chamar a atenção E você se distrai Esses dias eu estava Contando uma história De que eu fiz uma viagem Para fora do país Me mandaram para um aeroporto Que ficava a 5 horas De distância da cidade Que eu ia dar a conferência Então eu tive que alugar Um carro No aeroporto de Los Angeles E dirigindo 5 horas Até a cidade Botei No Waze No aplicativo GPS E falou Em 5 horas você chega Falei Opa Tá bom Bora Estava com um companheiro De viagem Começamos a dirigir Quando pegamos a autoestrada A gente viu um Starbucks Uma cafeteria Falei Hum, cafezinho Ele é né Vamos parar Vamos Era do outro lado Da estrada A gente pegou Um quilômetro e meio Na frente Subimos um viaduto Fizemos Demos o retorno Paramos no Starbucks Começamos a tomar um café Converte Tá bem Tá bem Vamos Volta um quilômetro e meio Pega o retorno Pra voltar pra estrada certa E continua Passa alguns quilômetros Talvez uma hora de viagem A gente vê uma hamburgueria Chamada Inrenaut Que só tem ali Na região da Califórnia E eu falei Você tá com fome? Ele falou Não, não tô não Eu falei Também não Mas só tem aqui né Ele é né Não tem não Em outro lugar Não Eu falei Não, só tem aqui Ah, então vamos parar E para Mais uma hora Come sem fome Mas já que só tem aqui Vamos comer Pobre que é pobre Tem que tirar foto E postar no Facebook Tô comendo Ninguém come Tá aqui Prova logo Só tem na Califórnia Aí continua E as distrações Do caminho foram aparecendo Até que a gente Não tava aguentando Mas dirigiu E falou Vamos dormir aqui na estrada E a mãe a gente continua E você tá na porta Das coisas acontecerem E você começa a se distrair O caminho E aí quando você começa A se distrair Você começa a tomar decisões Sem sabedoria Grave isso Como era de madrugada A gente tava cansada A gente não calculou Que a gente já tava No meio do deserto de nevada Paramos Naqueles hotéis horríveis Beira de estrada Dormindo Quando acordamos Já tava a 50 graus E tinha que dirigir Mais 3 horas ainda Vamos sofrendo A viagem toda Reclamando a viagem toda Demoramos no total 13 horas e meia Pra chegar Num lugar Que o Waze deu 5 Porque as distrações Do caminho Não são um pecado Só vão te fazer Chegar atrasado Num destino Você fala Não é pecado Comer ali Ah não é pecado Tomar no Starbucks Não é pecado Não é pecado Só vai te fazer Chegar atrasado Onde Deus mandou você chegar Porque presta atenção Por fim Jonas foi pra Líneve Só foi atrasado E numa corrida Não adianta você chegar Em oitavo Se não chegar em primeiro Você não entra na história Você não fica registrado Você não entra no ranking E a vida Acredita se quiser É uma corrida Jesus não veio pra terra Pra participar Quem sabe né Não Ele veio pra vencer E venceu Ele não veio pra ser um competidor Ele veio pra vencer Ele já veio pra ser um Eu vou vencer E venceu Ele não veio pra arriscar Ele não veio pra estar em segundo Ele desceu A terra pra vencer Venceu A morte Venceu O inferno Tomou a chave Abriu a porta do teu futuro E voltou pro lado do Pai Esse é o Deus Que a gente tá servindo aqui É o Deus Que não vai deixar Faltar nada Nem pra tua faculdade Nem pra tua família Nenhum sonho Será frustrado Não deixará tua família Entrar em situações difíceis Porque a porta do teu futuro Apesar de estreita Já está aberta Ele já abriu Mas pastor A dor tá me atrasando Eu não consigo perdoar Eu não consigo lidar Com o meu inimigo Aí já não é com Deus É com você A parte dele Ele fez Enviou o seu único filho Pra que todo aquele Que nele cresce Não perecesse Mas tivesse a vida eterna A parte dele tá feita Vencer a sua dor é contigo Sair da ignorância é contigo Vencer os traumas do passado é contigo Perdoar o seu inimigo é contigo Equilibrar-se emocionalmente é contigo Porque a parte dele Ele já fez Ele abriu uma porta Que você não abriria Com nenhuma chave humana Ele colocou Ele colocou a chave da eternidade Virou a porta Abriu e falou Agora você pode entrar Não se distraia com a dor Não se distraia com os inimigos do caminho Não se distraia nem com quem parece bom Porque tem tempo Pra entrar pela porta Tem tempo? Tem Parábola das dez virgens Pra acabar o olho Depois eu vou Cinco pro dentro Eu vou agora Vou logo Vou aproveitar o tempo Eu não sei quando o noivo vem Não tem o relógio profético Pra saber que horas que ele vem Cinco compraram azeite Cinco ficaram esperando O tempo que der eu vou Quando o noivo bateu na porta As cinco que não tinha Me empresta Me empresta É egoísmo? Não Eu tô preparado Não vou me despreparar Por causa de você Cuidado com as pessoas Que estão te pedindo Porque você já tá preparado Tem hora de dizer não Aliás, aprenda a dizer não Porque muita gente hoje Tá enrolada Porque não sabe dizer não Quando as cinco Virgens distraídas Pediram Azeite Pra as cinco prudentes Falaram Você me dá azeite? Eu falo Não, não Já tô preparada Pro noivo Ah, mas eu não tô Que pena Deus te abençoe Paz Fui Então o tempo é muito importante Pra Deus O tempo é tão importante Pra Deus O tempo é algo Tão valioso Pra Deus Que Davi Que Davi Matou inocente Adulterou Fez coisas que nós Achamos terríveis Aos olhos humanos E Deus E Deus E Deus ainda assim Não deixou ele cair Davi continuou firme E com o reino na mão Saúl não matou Inocente Saúl não adulterou Saúl não fez nada Que a gente acha terrível Ele só sacrificou Fora do tempo Deus tomou o trono dele Porque Deus não vê Como o homem vê Ele tá atento ao coração E quando você erra no tempo É um problema do teu coração Existem coisas que são problemas Morais Físicos Existem coisas que são problemas Do teu coração De caráter De decisão mesmo Eu decido fazer fora da hora O tempo é tão importante Pra Deus Tão importante Que o inimigo Quando não consegue Atrasar um projeto Na tua vida Vê que Tem movimentação Na tua vida Você tá se destacando As coisas tão acontecendo Então ele vê que Não consegue mais Atrasar tua vida Então ele tenta adiantar Ele fala O que Deus prometeu Pro Rodrigo mesmo Ah prometeu Que vai dar tal coisa Da agora Não mas é só em 2020 Que Deus falou Mas da agora Ele vai dar O que Deus te prometeu Antes do tempo Foi isso que aconteceu Com Jesus no deserto Jesus tava no deserto O diabo aparece pra ele E fala assim Leva ele no alto monte Mostra todos os reinos da terra E fala Tudo isso eu vou te dar Todos os reinos da terra Se prostraram Me adorarem Quem é o rei das nações? Jesus Mas onde ele comprou As nações da terra? A Bíblia diz que ele comprou Para si todos os povos Tribos Línguas E nações Onde ele comprou isso? Eu vou responder Já que você não quer responder Na cruz Ela também é difícil Realmente Foi na cruz Só que do deserto Pra cruz Ainda faltavam 3 anos O diabo queria dar algo Que já seria dele 3 anos antes Porque o que você faz Fora do tempo Destrói Todo o projeto Na tua vida Então cuidado Com as distrações No caminho Porque elas tem uma intenção Atrasar Atrasar O tempo Na tua vida E se sentir Que não dá pra atrasar Ele tenta adiantar O importante É você fazer Fora de hora Porque uma coisa Poderosa Fora do tempo Se torna uma coisa Perigosa A porta do teu futuro Já está aberta E eu quero te dar Um conselho Corre pra ela Não tem tempo Pra olhar pra trás Lembre-se Da mulher de Jó De Ló Não olhe pra trás Corre Em direção Dessa porta A porta do teu futuro Tá aberta Não deixe os inimigos Do caminho Te distraírem Não deixe a dor Te paralisar Não deixe a dúvida Te derrubar Vou ou não vou Quebra esses cadeados Quebra esses ferrouros E corre pra porta Porque chegou a hora De viver o teu futuro Chegou a hora De viver o melhor de Deus Na tua vida No teu casamento No teu ministério Na tua vida financeira Nada mais pode te parar Jesus já pagou O preço por você Jesus já pagou Esse preço por você Muita coisa Que eu tô vivendo hoje É claro Que eu tive que Deixar a dor de lado A decepção Com pessoas de lado É claro Que eu tive que Tirar a dúvida Da minha vida E crer É claro Que eu tive que Me equilibrar Emocionalmente Coisa que eu não Era antes É claro É claro que eu tive que Quebrar esses cadeados Esses grilhões Que a gente tem ensinado Nesses três dias Porém Eu já tinha certeza Que a porta do meu destino Estava aberta Pelo sacrifício Da cruz Quando Jesus saiu Daquele túmulo Ele já tinha garantido Que eu teria Livre acesso Que eu teria Direito De passar pela porta Você já tem o direito Se você vai entrar Ou não Depende se você Vai tomar posse Do direito É uma decisão Sua Muita gente Tá reclamando Por que Deus Não fez ainda Na minha vida Se já vir uma pessoa Falou Pastor Você acha que é de Deus Você acha que Deus Quer restaurar minha família Não irmão Quer não Deus mandou Jesus Só de brincadeira Pra terra Não é pra restaurar Família Não é pra salvar Casamento Não é pra restaurar Tuas finanças Não É claro que Deus quer É pra te abençoar Então tá na vontade de Deus É pra que você Siga em frente Então tá na vontade de Deus Porque Ele veio Pro sacrifício da cruz Com um objetivo Trazer paz Prosperidade Salvação Libertação Ele veio garantir O teu futuro Na cruz Então não tem nada Que possa impedir Você de chegar lá A não ser você mesmo Nada do que tá fora Vou repetir o que nós Simamos no primeiro dia Nada do que tá fora Pode te paralisar Só o que tá dentro Só você mesmo Pode impedir-se De entrar por essa porta Eu quero repetir A porta é estreita Mas tá aberta A porta é estreita Mas tá aberta Você não precisa mais Continuar com a vida Financeira que tá Você não precisa Pastor A vida financeira tá ruim Tá trabalhando? Tá se esforçando? Você tá estudando? Porque você sabe Porque ganhar dinheiro Não tem nada a ver com Deus Não? Claro que não Só você Raciocinar um pouco Steve Jobs Não era crente É bilionário Bill Gates Nunca deu um dízimo Na vida E ganha 20 trilhões De vez mais Que qualquer um Que tá aqui Junta Todo mundo A gente ganha 0.001 Que o Bill Gates ganha Ele nunca deu um dízimo Então o dinheiro Não tem nada a ver com Deus Dinheiro tem a ver com teu trabalho Deus abençoa o teu trabalho E o dinheiro tem sentido Quando ele é abençoado por Deus Fora de Deus O dinheiro é só Um outro Deus Um Deus minúsculo Que fica tomando tua vida Minando os teus sentimentos Separando famílias E etc Agora Quando você tem um dinheiro Abençoado por Deus Você ganha com o trabalho E ele é abençoado Com a tua fé Aí o dinheiro vira uma ferramenta Pra realização de propósito Então tem gente que tá reclamando Que não tem dinheiro Porque não faz nada Tá em casa que nem um preguiçoso Vai ficar sem dinheiro mesmo Não adianta orar não Vai morrer de fome Tem muita coisa que tá parada Na tua vida E já não tem a ver com Deus Porque o sacrifício da cruz Há dois mil anos atrás Já garantiu que você tem direito Se você não tá vivendo É porque você tá fazendo algo errado A minha família tá toda desandada Como é que você é em casa? Você é um É um gentil, irmão? Ou você é um cavalo? Um horse? Irmã, rapaz É muito bom você perguntar Pra esposa isso Porque se tem uma coisa Que eu admiro nas esposas É que elas não mentem em público Pastor, é cavalo mesmo, pastor Olha esse homem aí Na igreja Pai do Senhor Pra todo mundo Vai ver lá em casa Um dia eu vou filmar, pastor Ah, vou subir no YouTube, pastor Mulher não mentir não Tu dá cutucada Ela solta Ela solta a verdade Ou seja Tá orando que a tua família Tá desandando Mas como é que você O que você está fazendo Pela sua família? Você tem equilíbrio emocional? Tá reclamando que as coisas Não acontecem ministerialmente? Você já verificou o que Deus quer que você realmente faça? Porque a graça de Deus só vem Naquilo que Ele te chamou pra fazer Por isso que quando você vê alguém cantando bonito Fala Ah, eu queria tanto cantar Deus te deu graça pra isso? Não, então não vai fazer outra coisa Não vai perturbar o ouvido das pessoas com isso não Vai ficar lutando pra entrar na equipe de louvor Vai fazer jogo político na igreja De repente você dá a oportunidade Meu Deus do céu Aí essa irmã que já está amada espiritualista Mas é pra Jesus Pra Jesus Então tá pra Jesus no teu quarto aqui Então tá vamos discutindo É horrível Né, irmã? Léo, o pastor Leandro quer conversar contigo no final do clube Tô brincando Tem coisas que você precisa fazer Senão você não vai se destacar Senão você vai ficar pra trás Senão todo mundo vai ficar caçoando de você Por que caçoando os crentes? Porque você fala que é crente Mas não tem vida de crente É por isso que caçoando de você Porque se você tivesse vida de crente Eles estavam copiando você Bota o título e não tem atitude Vai ser caçoado Chegou a hora Eu acho que o Bruno já orou pro relógio Tá na hora, né, pastor? Eu acho que o Bruno Tá certo Chega um momento que você precisa tomar uma decisão na tua vida Você quer passar pela porta que tá na sua frente Ou você vai continuar olhando Vai continuar olhando pras distrações do caminho? Você vai desprezar o sacrifício da cruz O sinal de Jonas Ou você vai tomar posse dessa vitória que tá garantida E vai de uma vez por todas começar a viver o que Deus separou pra você mesmo? Onde Deus está Não tem tristeza Onde Deus está Não tem peso nas costas Se você tá carregando um fardo pesado Você precisa conhecer Jesus Porque o fardo dele é leve e o jugo é suave Eu vim aqui nessa noite pra te dizer Que o que realmente destrava o teu futuro Mais do que arrancar a dor Mais do que arrancar a dúvida Mais do que arrancar o desequilíbrio emocional Mais do que arrancar a ignorância É tomar posse do sinal de Jonas Os três dias que Jesus ficou na terra Os três dias que ele teve no túmulo Foi pra garantir Que a porta do teu futuro Estivesse aberta para sempre Entra pela porta Não olha pra trás Porque tem um lugar pra você do outro lado Tem um lugar pra você do outro lado Tem um lugar pra você do outro lado O próximo nível tá te esperando O próximo nível tá te esperando O próximo nível tá te esperando E se prepare Porque se você entender isso Vai ser muito rápido o que Deus vai fazer na tua vida Deus pode fazer antes de acabar 2017 O que vai acontecer em todos os anos da tua vida Deus pode fazer em 2018 O que vai acontecer nos últimos 20 anos Porque ele é especialista em reunir o tempo O tempo que você perdeu Ele recupera em meses Porque ele é o dono do tempo Ele é o dono das estações Fala, pastor, perdi muito tempo Perdi tempo na família Perdi meu dinheiro Ele é o Deus que faz em um dia O que o homem não faz em mil anos A Bíblia diz que um dia Pra ele é como se fosse mil anos Você poderia ter mil anos de idade Porque ainda assim um dia Ele transformaria a tua vida Pastor, mas eu cometi muitos pecados Pastor, eu errei coisas que se eu contar Eu vou ser até preso A Bíblia diz onde abundou o pecado Onde teve muito pecado Superabundou a graça Vai ter muito mais perdão do que pecado Vai ter muito mais graça de Deus Do que passado triste Os três dias que ele passou no ventre da terra Foi pra garantir que não importa O que você fez no passado Ele passa uma borracha Joga no marco de esquecimento E fala assim Já não me lembro mais Eu não me lembro mais Ah, mas meu marido lembra Ah, mas meu primo lembra Ah, mas meu vizinho lembra Ele lembra Deus não tá lembrando não Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se revenda Quando ele fala Não me lembro mais Ele não se lembra mais Então o que eu tô vivendo o quê? Eu tô vivendo então É um castigo de Deus? Não, se ele falou que esqueceu Ele esqueceu Isso não é castigo de Deus Como eu falei na primeira reunião Nós não servimos ao Deus da mitologia grega Zeus Que se você não faz o que ele quer Ele te castiga A gente serve o Deus de Israel O Deus de amor O Deus de misericórdia É o eterno O pai da eternidade O príncipe da paz Não confunda Não deixe as historias Que você escutou sobre Deus Entrarem na tua mente Porque só vale o que tá escrito Só vale o que tá escrito O que o cara da rádio falou Não vale O que você viu por aí Não vale Só vale o que tá escrito Se não tava aqui O que ele falou Não acredita Só vale o que tá aqui Só vale o que está aqui Só vale o que está escrito A palavra de Deus é a única Que pode tirar você hoje mesmo Da situação que você tá E dar um destino completamente Não só pra você Mas pra toda a tua casa E toda a sua descendência Deixa eu te falar uma coisa Da mesma forma que Jonas Naquele barco Levaria todos aqueles marinheiros Para o futuro de desgraça O barco que você entrar Vai levar todo mundo contigo Pro futuro de paz e prosperidade Aonde você entrar Quem colar contigo Vai junto pra bênção Você será o guia de muitos Muitos entrarão nesse lugar Que em alguns meses Não vai dar mais lugar aqui Pode fazer dois curtos Pode fazer três curtos Porque não vai dar Porque você vai ser guia De muita gente Vão querer te copiar Porque as pessoas Adoram copiar Quem tem resultado Ninguém copia o mendigo Nossa que mendigo Mendigo top hein Aí você acha que vão copiar O mendigo espiritual que você é É ruim hein As pessoas copiam Quem tem resultado Meu Deus Olha lá Ele fala que Deus existe Existe mesmo Olha o que Deus Vem na família dele Olha a desgraça Que ele saiu intacto Olha todo mundo Perdeu na crise E ele prosperou Três vezes mais Olha aí Aí as pessoas vão começar A te seguir Você vai começar a guiar Uma multidão É por aqui É por aqui Aqui é o caminho Você começa a guiar As pessoas Para a porta do futuro E quando você Menos espera Tem uma multidão Atrás de você Entrando pela porta estreita Vamos mais um Mais um E você que achou Que não era nada Vira a guia de uma geração E você que achou Que não podia Começa a perceber Que já tem até Filhos espirituais Pessoas que fazem O que você faz E você que achou Que não teria Uma oportunidade na vida Começa a ver Que o próprio pai Da eternidade É quem paga As tuas contas Quem tem Descrito Deixa eu te falar Uma coisa Quando você passar Pela porta Tem uma condição Quando você Passar por essa porta A porta Que abre O teu futuro Quando você Passa por ela Tem uma condição A condição É que você Quando atravessou Você entra Numa missão Ninguém começa A viver o futuro Que Deus escreveu E está fora De uma missão Porque a missão É o que dá sentido De vida Então Deus vai te entregar Uma missão Hoje Algo que você vai fazer Todo mundo vai sair daqui Como um missionário Uma missão Aí sabe o que é o interessante Quem aqui Já trabalhou numa empresa E teve que viajar Para outra cidade Pela empresa Tem alguém aqui Que já teve essa oportunidade Já você já viajou Pela sua empresa Aí você chegou nessa cidade Você teve que pagar Sua passagem de avião Você teve que pagar O seu hotel Você pagou a sua comida Não né Porque quem envia Paga a conta O que você ainda não percebeu É que quando você Entra em missão Já tem alguém Agora cuidando de você E quem te enviou Vai pagar a conta Quem te enviou Vai pagar a conta A gente entra debaixo De um A gente entra debaixo De um sustento divino Que as nossas emoções Começam a ser protegidas A nossa vida espiritual Começa a ser blindada As nossas finanças Começam a ser patrocinadas Porque quem está em missão É patrocinado Por aquele que enviou Você fala Pastor, mas eu tenho Muita dificuldade Você está em alguma missão? Não, então eu não tenho Obrigação nenhuma De pagar nada para você Eu estou aqui em missão Se eu estivesse aqui Para promover meu ministério Ele não tinha compromisso De pagar nada para mim não Paga com teu ministério Não é para promover teu ministério? Vai lá Faça teu dinheiro Trabalho Digno ao sobrinho do seu salário Agora que eu falei Não senhor Nada por mim Que não vá meu nome Que seja a missão Que tu me desse Eu vou onde tu me mandaste Eu estava falando Com o pastor Leandro Hoje A gente recebe 35 convites Por dia Aí eu Não sei se foi o pastor Leandro Bruno Mas como é que você seleciona? Falei Pela missão Que Deus me deu Acredite se quiser A maioria dos convites Não tem nada a ver Com a missão Que Deus me deu Então fica muito fácil dizer não Quando você sabe Em que missão você está Você sabe como dizer não Se a missão Que Deus te deu Se a missão Vamos supor que você Está no trabalho A missão é no Piauí Você vai lá representar Sua empresa no Piauí Não adianta pegar um avião Para o Maranhão É pertinho Mas não é no Piauí Mas do lado Mas não é na cidade Que é o último tempo Então não vou pagar Essa conta Não vou pagar Um destino Que não é o teu Muita gente Entrou no avião Que quis E quer que Deus Pague a conta Muita gente Fez do jeito Que a emoção Mandou E quer que agora Deus dê um jeito Ele é pai Ele vai te mandar Voltar do início Se arrepender Dos seus maus caminhos E vai te ensinar De novo Porque ele não quer Que você caia lá Na frente Quem dá jeitinho É quem não está Preocupado contigo Tá bom Dá um jeitinho Passa aqui Não O pai não quer Dar jeitinho Para o filho Passar de ano O pai quer Que o filho aprenda Porque está Preocupado com o futuro Entenda Que ainda que teu pai E tua mãe Tenham te abandonado Nessa vida Você tem um pai espiritual Um pai celestial Deus está olhando Para o seu futuro E porque ele já Te viu no futuro Ele está te dando Essas instruções de hoje Porque ele já Viu quem você Vai se tornar Ele está te protegendo Agora Porque ele sabe O testemunho Que você vai ser Para a honra e glória Do nome dele É que ele te trouxe Até aqui É porque ele já Te viu lá na frente É por isso que ele Não está deixando O jeitinho chegar Ele quer te consertar Por inteiro mesmo Ele quer que você Aprenda de uma vez Para que nunca mais Você volte atrás Deus te trouxe aqui Porque chegou um tempo De destravamento Destravar Como todas as coisas Estavam emperrando A tua vida Todas as coisas Estavam segurando A tua vida emocional Sentimental Espiritual Financeira Chegou um tempo De libertação Isso já foi dado Para você Você só não tomou posse Há dois mil anos Atrás já aconteceu Só que hoje É dia de pegar E trazer para a tua vida Isso Não vai ficar só Para o irmão Que está do seu lado Você não vai mais Escutar só o testemunho Do vizinho Do irmão Que aparece na prisão Falando Ah eu fui curado Agora é contigo Vai acontecer contigo Você vai ser A prova viva Você vai ser o testemunho Porque a porta Do teu futuro abriu Ela é estreita Mas está aberta Perdeu